Deus abençoe as irmãs De onde vem esta unção Esse poder de curar Enfermidade tirar a dor Com autoridade De onde vem tanta unção Que nossas mãos estão ungidas Posso ordenar Em nome de Jesus Levanto as minhas mãos E posso ordenar Que o mal vai embora Pra nunca mais voltar Curado vai ficar Com as mãos ungidas Não há mal que resista Tanto poder Poder que só nos dá Recebe só quem crer Enfermidade vai embora Quando levanto as minhas mãos Pra repreender O mundo fala O cego enxerga o coxo anda Tudo obedece a sua voz Quando ele manda Se ele manda Estendo a mão E o morto se levanta É o Senhor dos impossíveis Vem agora Deus vai usar as minhas mãos E nesta hora O surdo vai ouvir a voz De Deus aqui Porque um dia Minhas mãos Enfermidade vai sair Aleluia Levanta as minhas mãos Que posso ordenar Que o mal vai embora Pra nunca mais voltar Curado vai ficar Com as mãos ungidas Não há mal que resista Tanto poder Poder que só nos dá Recebe só quem crer Enfermidade vai embora Quando levanto as minhas mãos Pra repreender O mundo fala O cego enxerga o coxo anda Tudo obedece a sua voz Quando ele manda Se ele manda Estendo a mão E o morto se levanta É o Senhor dos impossíveis Vem agora Deus vai usar as minhas mãos E o surdo vai ouvir a voz De Deus aqui Porque um dia O cego enxerga o coxo anda Tudo obedece a sua voz Quando ele manda Se ele manda Estendo a mão E o morto se levanta É o Senhor dos impossíveis Vem agora Deus vai usar as minhas mãos E nessa hora O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui Porque Deus Chegiu minhas mãos Enfermidade vai sair 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 Enfermidade vai sair